1, 2, 3, 4 Até que ponto cheguei de genuidade Existem coisas que eu jamais imaginei Que iriam acontecer Comigo Conclusões que as pessoas tiram Sobre algo que eu já tenha feito E essas coisas eu nunca pensei Que sequer existiam Um dos meus erros foi Não ter me informado Eu deveria ter tomado Muito mais cuidado Cuidado com o que eu digo Cuidado com o que eu sou Cuidado pra que espontaneidade não vire algo errado Eu mereço Eu sou inocente E a culpa é toda minha Eu mereço Eu sou inocente E a culpa é toda minha Você fala por códigos Se comunica por sinais Eu sou inocente Eu não sou obrigado Eu não sou obrigado A detectá-los Você se irritou Tudo bem Eu não faço mais Cada um sabe E onde ele apertam os calos Eu mereço Eu sou inocente E a culpa é toda minha Eu mereço Eu sou inocente E a culpa é toda minha Eu mereço Eu sou inocente E a culpa é toda minha Eu mereço Eu mereço Eu sou inocente Eu sou inocente E a culpa é toda minha E a culpa é toda minha Eu sou inocente 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 Eu sou inocente